Abertura Melhor Melhor Vamos lá Fico só Fica aí Fim nuriza passada Fim Abraça cabeça Fim Abraça cabeça Abraça a cabeça Essa aí tá mais fácil que a primeira. Essa aí tá mais fácil que a primeira. Tá mais fácil. Trabalha na perna, filho! Eu não tô nem desculpando. 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 Eu não desculpando! Três! Um praz! Um praz, cabeое? Olha o joelho, Pio! 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 Acabou, Pio! Olha o joelho, Pio! Olha o joelho, Pio! Olha o joelho, Pio!